Aperte o F aí pela loja do Playstation 3, Playstation Vita e mais muitos outros recursos do Playstation. F aí no chat, por favor. O que acontece, galera? A gente falou aqui há um tempo atrás já sobre o rumor que estava rolando que a Sony iria encerrar as atividades das lojas do Playstation 3 e Playstation Vita, impossibilitando a compra de qualquer jogo que existiria nessas plataformas, né? Milhares... Deixa eu ver aqui, vamos lá. Sei lá, apareceu aqui, tem 2.278... Não, rapaz, até só A, C, não. Então tem zilhões de jogos. Dá nem pra... São milhares de jogos, milhares de jogos. E alguns deles, não, muitos jogos desses, só estão disponíveis nessa loja, né? E agora eles vão ficar simplesmente impossibilitados de ter acesso. Obviamente a cópia física desses jogos é praticamente impossível de adquirir hoje, eles não fabricam mais. Mas, então, o único jeito de conseguir certos jogos seria, né, pela loja. E isso aí é a morte, né, da... É, tipo... Assim, em termos práticos pra Sony, eu não acredito que tenha muitos problemas pra eles, né? Eles não devem vender muito nessas lojas, devem dar até mais prejuízo de qualquer outra coisa. Mas é parte da história, né? É parte da história dos videogames, esses jogos, e eles simplesmente serão impossibilitados de serem adquiridos agora. Agora, a Sony falou pra as pessoas ficarem tranquilas que tudo que elas já compraram nessas lojas ainda estarão disponíveis para download, então eles devem fazer algum servidor de backup, algo do gênero. E que os recursos que eles utilizavam pra manter essas lojas serão destinados para a loja do Playstation 5 e do Playstation 4. Eles publicaram um comunicado, né, no próprio site, né, e falando aqui, ó... Informações importantes sobre os produtos e serviços do Playstation. Ele fala aqui, ó... Serviços que vão ser descontinuados, tá? Obviamente, muitas delas ninguém usava mais e tal, mas aqui, né, Playstation 3, Playstation Vita e PSP, a loja fechada, a comunidade do Playstation 4, as compras online, tem um monte de outras coisas aqui que vocês podem ver também, tá? Mas, basicamente, eles estão meio que, né, finalizando aí o ciclo completo do Playstation 3 e de tudo que a loja e seus jogos tinham. Agora, olha só as coisas que tinham aqui, ó... Play Together, Subaccount Creation, Pluto TV! O que é Pluto TV, meu amigo? E aí, aqui, a loja, a parte importante é essa aqui, né? Tem bastante coisa na questão da loja, a gente vai ver aqui o que eles estão falando sobre isso, pera aí. Estamos fechando a Playstation Store nos consoles Playstation 3 em 2 de Julho de 2021 e nos dispositivos Vita em 27 de Agosto de 2021. Caramba, eles vão fechar a loja do Play 3 antes da do Vita. Além disso, a funcionalidade de compra restante para a PSP também será desativada dia 2 de Julho. Aí, tá aqui, ó... Quais recursos posso usar após o encerramento da Playstation Store e adquirir funcionalidades dos dispositivos Playstation 3, Playstation 2 e PSP? Recursos que você ainda pode acessar. Você ainda poderá baixar novamente o gatilho dos jogos comprado anteriormente. Essa era uma preocupação na hora lá do rumor. Então, né... Se você já comprou o jogo, ele é seu. Você vai continuar podendo baixar de novo, independente do que aconteça.